Olá a todos os visitantes do canal, nesse vídeo vamos falar sobre correntes marítimas então temos aqui a explicação do mapa mundo, elas ocorrem pela simples troca de calor entre as calotas e os oceanos quentes porém, até mesmo eles concordam que a troca não deveria ser tão grande para gerar uma corrente tão poderosa porque ela é bem focalizada aqui você tem uma representação melhor de como seriam esses oceanos temos os oceanos mais gelados nas calotas, os oceanos quentes no meio então a troca acontece pela simples troca de energia entre os dois porém, o mapa da Terra plana, ele se encaixa muito mais perfeitamente formando um círculo perfeito entre as correntes marítimas a chance disso acontecer, eu não consigo calcular no momento mas acredito que sejam muito baixas formar um círculo perfeito as correntes marítimas eu acho que essa é uma prova, uma evidência muito importante, que pouco se fala sobre por que as correntes marítimas formam um círculo colocado no mapa da Terra plana algum globalista conseguiria me explicar? aqui você tem uma explicação melhor de como funcionam essas correntes então você tem do amarelo, passando por vermelho, azul claro e azul escuro, das correntes mais acima, as mais baixas aqui você tem uma explicação melhor de como ocorre então vejamos que o amarelo são as correntes mais acima do oceano as vermelhas são perto da superfície a azul claro é no meio e essas azuis escuros são as mais profundas vejam que o mapa da Terra plana para aqui então esses oceanos das quais as correntes profundas vêm partem lá de oceanos que estão abaixo da Antártica então você vê que sim, ocorre sempre a troca de calor mas o que está gerando esse calor? é o Sol e como é que funciona o Sol na Terra plana? nada mais é que uma grande colher de pau girando em cima do espaço então as correntes eventualmente tem que trocar energia fazendo esse sentido, esse sentido e você pode ver que exatamente por onde ele passa as correntes marítimas são extremamente fortes se vocês viram no filme do Nemo elas são inclusive canalizadas a velocidade é muito grande da corrente onde ela se encontra bom, então vocês podem ver perfeitinho esse anel se formando a troca de energia tem que ocorrer da mesma maneira que ocorreria no globo porém, ela corre de maneira perfeita em forma de círculo girando o mundo junto com o Sol por um acaso bom, obrigado quem acompanhou mais esse vídeo votem, se inscrevam se puderem compartilhem até mais, tchau, tchau